Primeiro que começa no sigilo, eu acho que Cuiabá, por ser uma cidade muito tradicional, Cuiabá só tem safado hipócrita. Como assim? Como assim? Você vai na casa de swing aqui em Cuiabá, tá lotada. Tá lotada e lotada de gente com dinheiro. Lotada, lotada, lotada. E aí quando você encontra as pessoas na rua, ninguém faz nada. Julga quem faz ménage, julga quem faz as coisas, mas tá lá na casa de swing, marcando presença toda semana. E fazendo as coisas. E fazendo as coisas. Tanto é que as casas de swing aqui em Cuiabá, não pode ter celular dentro e não pode gravar nada. Lá em São Paulo, algumas casas de swing a gente pode gravar. Então fica até, tipo assim, às vezes eu quero sair pra fazer uma putaria louca e gravar, eu não consigo aqui em Cuiabá. Porque nas casas de swing aqui a gente não pode gravar, entendeu? Lá em São Paulo pode. Lá em São Paulo tem sempre uns quartos reservados pra onde a gente pode entrar, fazer putaria louca e sair gravando todo mundo. E aí entra anão, entra tudo. Anão? Anão entra. Tudo? Entra tudo. Aqui não entra. Até a... Aí eu acho que a maior diferença é essa, que lá em São Paulo a galera é mais desinibida. Tipo assim, você entra nas casas de swing lá em São Paulo, já tem um se comendo no canto, a outra fazendo um strip ali, a outra comendo a menina ali, o cara recebendo já um oral ali. A loucura já tá conhecendo. Aqui em Cuiabá eu acho as pessoas muito tímidas, muito reclusas, muito... Tem vergonha de começar, sabe? Tanto é que quem anda em casa de swing e me conhece, me vem entrando, já sabe que vai ter putaria. Porque eu não vou pra casa de swing pra não fazer putaria. Então eu entro, eu pego alguém, entro ali naquele aquário, foda com a pessoa ali no aquário, pra todo mundo ver e dou meu show e vazo. Momento Alexa. Momento Alexa. Eu sou muito exibicionista. Você gosta? Ah, eu sou gostosa pra caralho, né? O que é bonito tem que se mostrar. E você já chegou a tirar parte da roupa em algum shopping por aí, por exemplo? Adoro tirar calcinha em público. É a calcinha de tirar. Ih, eu já tirei calcinha aqui no Shopping Estação, já tirei a calcinha no Shopping Goiabeiras. Você acabou de me dar uma ideia. Eu vou tirar minha calcinha em algum shopping, vou fazer um Reels e vou deixar de presente pra alguém. Pra quem quiser sentir meu cheirinho. Algum assinante. Exatamente. Ou alguém que ir lá e comentar nesse corte. Pode ser também. Pode ser também, se você quiser. Você que tá assistindo aí no YouTube, Isso, boa. Comenta aí. Quem sabe, se ela gostar do comentário seu... Eu envio uma calcinha. Manda o endereço, seja carinhoso, tá? Uma calcinha com o cheiro dela. É, com o cheiro do meu gozo. Se quiser só o cheiro da minha bocetinha, não tem problema. Mas se quiser com o cheiro do gozo, também eu mando. Eu me garanto no cheiro da minha boceta. Meu filho é bom. Tá certo. Quem se garante tem que falar mesmo. As amigas de vocês aí, que não estão encontrando chabasca cheirosa, Passa o meu número. Lupimenta. Atenção, Lupimenta, tá? Lupimenta. Você que não conseguiu encontrar um cheiro cheiroso. Na verdade, que a Lodi achou um povo aí que... Pessoal, ó, se inscreve aí no canal. Tem muitos cortes, muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo. Só R$2,99. O que você comprou hoje com R$2,99? Deixar aquele mega like gostosinho aí. Todos os dias tem um corte pra você.